tem que acabar com essa merda dessa guerra contra as drogas o Brasil ainda vive esse pesadelo o mundo todo se livrando disso o Brasil vive porque não consegue descriminalizar a maconha tem uma população doente aduentada uma sociedade completamente doente que 76% é a favor do uso da maconha para uso medicinal mas é contra pelo uso recreativo as pessoas tem pavor que as outras sintam prazer que se relaxem, que fumem um baseado para se divertir é uma sociedade doente completamente, quer dizer, para doença pode usar a cannabis mas para ser feliz não pode para fumar um baseado não pode tem que ser só para se estiver doente esse é um reflexo de uma sociedade conservadora adoentada asfixiada pela religião não?